Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje é dia de review aqui pra vocês, falar aqui do Impact 3, Nike Air Max Impact 3. Já deixei pra vocês o unboxing, agora vou deixar pra vocês aqui o review, as informações complementares a respeito desse tênis aqui. Se você não assistiu o unboxing, assista primeiro lá, ou se você quiser assistir depois também, mas assiste os dois vídeos pra você saber todas as informações a respeito desse tênis aqui, beleza? Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, estamos aí com a meta de 5 mil inscritos e já chegando perto dela. E já vai deixando logo seu like, para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Falando primeiramente aqui, pessoal, do conforto interno desse tênis aqui, coloquei esse tênis no pé, senti um conforto legal com ele no pé, ficou confortável aqui no antepé, ficou confortável aqui também no meio pé, no calcanhar ficou legal também. Claro, comprando um número acima do seu casual é que vai ficar confortável. Esse tênis tem um ajuste legal, ele é de tamanho médio, o cano dele aqui. O único probleminha que eu tenho que deixar aqui no vídeo, uma observação aqui, um parênteses, né pessoal? É essa borracha aqui, que invade o cabedal aqui, o mesh do tênis, tanto na parte externa do tênis, quanto na parte interna do tênis, olha só. Essa borracha, ela vai gerar um desconfortozinho, desconforto que é um desconforto pequeno. Você vai notar assim essa borracha aqui, tanto de um lado quanto do outro. Você consegue notar aqui a presença dessa borracha aqui, dando um incomodozinho no seu pé. Nada que o seu pé não acostume e o tênis também vai amaciar depois, tá pessoal? Isso aqui é coisa de um incômodo assim de duas, três usadas, você já não vai estar mais sentindo esse incômodo aqui. Eu coloquei esse tênis no pé com uma meia soquete, claro, meia normal, todo mundo usa pra fazer aí caminhada, pra fazer uma corrida. Dei uma volta andando com ele e correndo também, dei saltos de basquete, fiz movimentos de basquete. Eu não joguei basquete com ele, mas eu fiz todos os movimentos que um jogador de basquete vai fazer. E eu vejo que esse tênis é um tênis satisfatório, tem uma pisada muito boa pra movimentos de basquete. Não é uma pisada boa pra corrida ou caminhada. Esse tênis foi feito pra jogar basquete, pra você também usar casualmente, pra você fazer um passeio, pra trabalho. Mas eu quero dar uma observação aqui, você tem que trabalhar mais sentado do que em pé. Se você trabalhar o tempo todo em pé com esse tênis aqui, eu acho que você não aguenta o dia inteiro, porque o tênis tem uma pisada dura. É disso que eu vou falar agora. A pisada desse tênis aqui, ela não é macia, apesar de termos o Air Max aqui, né, em toda essa região do tênis aqui, ó. A pisada desse tênis aqui, ela não vai ser satisfatória por causa da quantidade de borracha que é colocada no solado desse tênis. É claro que a pisada na região do calcanhar vai ser mais macia do que no restante do tênis. Mas se você for comparar com outros tênis de basquete, mesmo sem o Air Max, a pisada vai ser muito parecida. Falando aqui, pessoal, da entressola, uma entressola bem rígida. Essa é a impressão que eu tenho com ela aqui na mão, apertando essa entressola aqui. Agora vamos ver aqui a dureza, fazendo a medição com durômetro. Bom, pessoal, agora fazendo aqui a medição com durômetro, chegamos no valor de 44 shorts A. É uma dureza que é bem parecida com a dureza dos outros tênis de basquete mesmo. 44, 45, entre 40 e 45 shorts, que vai ser a dureza desses tênis mesmo. Tênis de basquete, eles colocam mesmo uma espuma, um EVA, que é duro. Porque pra tênis de basquete você precisa mais de estabilidade aqui, ó, do que uma maciez na pisada. E agora eu vou deixar vocês com o Vídeo On Fit. E agora eu vou deixar vocês com o Vídeo On Fit. Bom, pessoal, estou de volta aqui. E depois do Vídeo On Fit, venho falar aqui pra vocês do visual desse tênis aqui. Olha só, eu achei que é um visual que não ficou muito legal. Coloquei esse tênis no pé, olhei lá no espelho e tudo. Eu não gostei muito. Eu achei que esse tênis é um tênis meio redondo, meio quadrado. Essa borracha aqui meio redonda, meio quadrada, ficou meio antiquada. Essa espuma aqui também que eles colocaram aqui, eu achei meio assim, que não é nem redonda, nem quadrada. Ficou um trem assim, meio estranho. Mostrando a parte interna aqui do tênis pra vocês. Aqui também no Air Max, eu achei que, sei lá, ficou faltando a borracha aqui pra completar aqui, pra fazer a volta aqui na entressola. Você vê que a entressola aqui é maior do que a borracha no solado aqui. O visual desse tênis não me agradou muito. E agora, pessoal, fazendo aqui a pesagem do Impact 3, olha só. Nós temos aqui 367 gramas no tamanho 41. Eu vejo que é um peso satisfatório pra um tênis de basquete, um tênis que tem muito material emborrachado. E é um tênis de cano médio. Pois é, pessoal, esse peso aí, vocês viram, é um peso mais ou menos na média mesmo dos tênis de basquete. Eu acho que um tênis que ultrapassa os 350 gramas, que é o caso desse tênis aqui, eu já acho que ele fica um tênis pesado. É um tênis de perfil pesado. É claro que esse tênis aqui tem um cano médio, ele vai mais materiais aqui nele, por ele ter o cano mais elevado. Mas a gente vê que a borracha que é colocada aqui nesse tênis é que faz com que esse tênis fique com esse peso. A borracha aqui, ela é até maior do que a própria planta do pé. E agora eu vou falar pra vocês aqui se vale ou não vale a pena comprar esse tênis. Eu vejo que pelo preço que eu paguei, vale a pena sim ser comprado. É um tênis que pra mim, eu não achei ele tão bonito, como eu falei já. Mas ele vale sim 350, até no máximo 400 reais você pode pagar aí nesse tênis. Ultrapassou esse valor, aí eu já acho que não vale a pena você pagar mais de 400 reais aqui no Impact 3. E aí, pessoal, o que acharam do review? Lembrando a vocês que eu sempre falo aqui no vídeo, vou deixar o link com o preço promocional desse tênis aqui na descrição. Se você tá afim de comprar, gostou do tênis, gostou do visual, isso é questão de gosto, eu não gostei muito, mas você aí pode ter gostado. Clique no meu link pra comprar no melhor preço. Você que já tem esse tênis, deixe suas impressões nos comentários para ajudar o amiguinho a ler o seu comentário e decidir qual tênis comprar. Se você tiver alguma pergunta pra mim, deixe essa pergunta aí nos comentários que eu leio e respondo a todos os comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, valeu e até mais!